Solidade, cantei um momento atrás Agora é com minha alvina que o verso bonito faz Brigar com duas hienas é ter coragem Tudo que o colega traz não é surpresa pra mim O poeta, meu amigo, que não tem o espaço em mim E essa nossa amigade, o mar vai chegar a mim Você que não conta ruim, eu digo a meu companheiro Na hora que tu se senta pra cantar com o violeiro É ouvir duas toronas, pega a pimpa em meu terreiro Em cantar com o companheiro na tarde bela do dia É mesmo que eu estar vendo Jesus, o nome de Maria E o anjo batendo palmas na hora da cantor O bicho lá canto minha, juro que me dá cansaço Eu avisto a porta aberta, mas tenho medo e não passo Quer ver duas brigaduras lendo os trabalhos que eu faço Aos ritos e êximos a paz dos versos que você faz É mesmo que eu brigar e discutir com fé a paz O bicho lá canto minha, juro que me dá cansaço O bicho que você faz é bonito, é feito na hora É se jogar no segundo, sem ver a letra ir embora Fazer o trabalho certo e amostrar quem vem de fora Cantar com você agora, nunca pode se exibir É mesmo que eu estar vendo por outras coisas que vir Jesus Cristo dizendo, cante mais que eu quero ouvir Eu não posso me exibir, nem quero nem alterar Que cantar com todas as duas, aqui ou no outro lugar E arrancar uma botija e ver as almas carregar Primeiro pude cantar com o marinho só me dar Passei por serra e serbota e enfrentei tempestade Porém cantar com você é mais a felicidade Pra eu cantar com verdade hoje nesta cantorinha Aumenta mais meu prazer e da fogo a minha energia E aí eu vejo Jesus na porta de meu salão de Maria Essa sua cantoria pra mim é cheia de glória Pois em cantar com você não desce sua navada E é ver o filho da Cristo que a tarde não tem nada Ouvindo sua atuada como você canta bem É eu fazer um pedido e dizer que você vem E eu tá pagando uma bíblia sem ter comprado a ninguém Pois você canta também com o seu jeito inverso O seu verso é tão sublime Seu talento é tão certo Que até a minha viola encontrou você Pois o seu verso é tão certo Que até a minha solidade Que eu cantando ele a hora Aqui ou noutra cidade É eu ver a mão divina Trazendo fé no escane Encontrei felicidade nessa tarde incomum Primeiro fiz oração e depois quebrei o meu gesto E eu sinto a cara de Cristo no rosto de cada um Valeu!